Transrima abre novas vagas para motoristas carreteiros A Transrima, empresa caterinense especializada no transporte rodoviário de cargas, abriu novo processo seletivo para a contratação de motoristas carreteiros em duas regiões brasileiras. Requisitos Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos Carteira Nacional de Habilitação categoria E Um ano de experiência comprovada na função Disponibilidade para viagens e residir nas regiões sul e sudeste Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atenda aos requisitos devem encaminhar o currículo para o e-mail rh.transrima.com.br rh.transrima.com.br Destacando no assunto motorista de carreta Encaminhe o currículo apenas se você residir na região sul ou sudeste Com mais de 50 anos de experiência no transporte rodoviário de cargas, a Transrima é especializada no transporte de cargas refrigeradas e contêineres Em 2019, a empresa catarinense adquiriu 25 caminhões da nova geração da Scania Transrima abre novas vagas para motoristas carreteiros A finger de freqüe de cargas refrigeradas e contêineres É uma avaliação do serviço Que estão disponíveis por trajeto de cargas e contêineres